Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural No programa de hoje a gente vai responder na verdade um questionamento de um internauta ouvinte do Paracatu Rural pelo Youtube do Paracatu Rural Ele é lá de Itaberá, Barabaí, é o Júnior Ele quer saber sobre a adubação adequada e nutrientes que devem ter na adubação para melhorar a sua plantação de abacaxis Vamos então ouvir o questionamento do Júnior Bom dia Francis Então é porque o próximo plantio de abacaxi eu quero estar colocando no solo cinza devido a queima e também espalhar alguns estercos, entendeu? E aí eu quero fazer esse procedimento Porque eu sei que a terra vai ficar rica em nutrientes não vai ficar uma terra pobre Então por isso eu queria saber quais são os nutrientes que o esterco tem Tá bom? Para eu poder saber realmente o que eu estou colocando na minha terra Tá jóia? Falou meu irmão, obrigado Eu vou estar na guarda aí, vendo a resposta, viu? Falou, tchau, tchau e um bom dia Valeu A boa produtividade do cultivo de abacaxi está diretamente relacionada à correta adubação e calagem do solo Portanto, antes de iniciar o plantio É fundamental, de fundamental importância que o produtor colete uma amostra do solo para análise em laboratório Os nutrientes presentes no solo muitas vezes não são suficientes para suprir o abacaxizeiro durante o seu ciclo Daí há necessidade de adicioná-lo sob forma de adubação mineral e ou orgânica Para que o agricultor produza abacaxis com polpa bem doce e tenra, é claro É preciso que a adubação e a calagem do solo sejam feitas de forma adequada Caso contrário, os abacaxizeiros não apresentarão boa produtividade e muito menos frutos de boa qualidade docinho, saboroso Em geral, muitos produtores utilizam adubação orgânica com esterco curtido de bovinos ou de aves ou ainda aplicam torta de mamona todos ricos em nutrientes para a planta No caso da adubação com esterco de boi recomenda-se meio litro até um litro por abacaxizeiro Além disso, na cova ou no sulco de plantio é essencial adicionar de 10 a 14 gramas de superfosfato simples por planta Este método é bastante utilizado quando o solo é do tipo arenoso com escassez de matéria orgânica O nitrogênio, o fósforo e o potássio são de grande importância para o bom desenvolvimento da planta e para sua alta produtividade O nitrogênio pode ser aplicado como fosfato diamônico ou ureia antes da floração Dessa forma, o abacaxizeiro produzirá frutos de qualidade e com bom rendimento Quanto ao fósforo, esse mineral é responsável pelo bom enraizamento da planta Ele estimula o seu sistema radicular Em geral, ele é utilizado como superfosfato simples ou supersimples ou fosfato monoamônico Já o potássio pode ser aplicado no abacaxizeiro como cloreto de potássio ou sulfato de potássio que é a forma mais recomendada Esse elemento atua diretamente nas boas qualidades do abacaxi para o mercado pois ativa a coloração da casca do fruto aspecto de fruto fresco É importante ressaltar que os três minerais devem ser aplicados com limitações e na quantidade correta para evitar a ocorrência de características indesejáveis ao fruto para a comercialização E para responder melhor o questionamento do Júnior lá da Bahia eu conversei com Fabrício Andrade engenheiro agrônomo colaborador do Paracatu Rural Respondendo a pergunta então do internauta o esterco pode sim ser utilizado nas plantações de abacaxi como adubo para nutrir a planta porém nós temos que ter em mente o seguinte o esterco ele tem os níveis as concentrações de nutrientes menores bem mínimas em relação ao adubo químico ele chega a ter quase todos os nutrientes porém aqueles nutrientes estão em quantidades bem pequenas e isso nos leva a entender uma coisa o esterco ele deve ser utilizado mas com a função de condicionar o solo colocar o solo mais fértil fazer com que o solo ocorra mais as reações químicas com maior facilidade então essa é a função principal do esterco é condicionar é fazer do solo um solo mais propício as reações químicas e que quando eu for utilizar o adubo químico para nutrir as plantas esse adubo químico ele terá uma eficiência melhor no solo que é fertilizado que é condicionado com o esterco então a resposta para ele é sim desde que ele use uma quantidade bem maior de esterco para atingir os níveis que as plantas de abacaxi elas necessitam nós recomendamos se for o caso que ele use as duas coisas que ele use o adubo químico e o como como fonte de nutrientes principal e o esterco como condicionador fazendo com que aquele adubo que ele usou ali naquela lavoura de abacaxi possa ter maior eficiência e possa ter uma maior absorção por parte da planta agora se for uma lavoura de abacaxi orgânico aí a conversa muda até o esterco tem que ser orgânico também já é outra história então essa é a resposta sim e que ele possa se possível fazer as duas coisas adubação orgânica com esterco e adubação química com adubo e ele terá uma melhor produtividade da sua plantação valeu Fabrício mas eu vou dizer uma coisa para você viu é se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa olha eu vou dizer um negócio vai ter um resultado bom demais é isso mesmo é facinho facinho você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone diz é o 38 é o 9 91810123 bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo é bom ou não é só hehehe He heeey!